Bom dia! Bom dia! Como é que você está aqui? Cinta! Onde é o cabelo? Não, espera! Não tem nenhuma surpresa comigo! Darlene! Esse é um segredo para fazer minha mulher tornar bonita! Cabelo bonito? Vou ajudar se eu vim de ouvir cabelo Darlene! Cabelo bonito de Darlene! Esse cabelo Darlene é cabelo bonito! Ah, cabelo Darlene! Vou fazer boa escolha! É na pintão bonita ou naça elegante? Darlene! Darlene! Tem um segredo para minha mulher! O Darlene! Tudo minha e bonita! E a gente tem um segredo para ficar bonita! E a gente tem um segredo para ficar bonita! Tá bem! Conta! Qual é que segredo eu vou dar para você? Darlene! 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 Para Darlene só Darlene mesmo! É só que eu vou colocar as mulheres para ficar bonita assim! Então, não vai comprar uma pão. O cabelo de Darlene, tudo menger e bonita! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti